As imagens aéreas mostram a região onde as buscas estão concentradas, uma mata densa entre os morros do Mendanha e o Morro do Macaco. Tudo indica que é ali que a onça tem encontrado refúgio desde o mês de fevereiro. Pesquisadores no Instituto Onça Pintada já estão em Goiânia, vasculhando o local. São oito pessoas no rastro da onça, entre pesquisadores no Instituto, servidores no Ibama, além, claro, dos cães farejadores. Mas ainda não foi dessa vez. A comitiva chegou a encontrar sinais do animal, que por enquanto não foi localizado. Foram batendo no trecho ali do rastro, mas infelizmente esse rastro acabou num córrego, os cães perderam o rastro, subiram um pouco, desceram um pouco o córrego, mas infelizmente ficou um azedo para a onça hoje. E tudo indica que a onça pintada fez mais uma vítima. Nessa chácara, ao lado do Morro do Mendanha, uma novilha foi encontrada morta dentro de um buraco. O dono da propriedade acredita que o animal foi morto pelo felino. O rapaz me ligou e falou, não, está o bezerro morto aqui que ela pegou. Aí eu falei para ele, não, eu estou descendo aí, não mexe na carniça não, né, no bezerro não. Aí eu desci, eu cheguei lá e ele me mostrou, falou, não, está aí. É só mais um rastro deixado pela onça. No mês passado, um filhote de cavalo também foi morto na chácara. O bicho também deixou pegadas. Foi flagrado por câmeras de infravermelho instaladas na mata pelo Ibama e até pelas câmeras de segurança de um condomínio fechado. Foram instaladas armadilhas, mas a onça continua solta. Seu Gilson instalou caixas de som na sede da chácara. Eu deixo ligado para poder intimidar, intimidar ela, né, e as luzes tudo acesas. Porque se deixar apagado, ela vem. O Ibama acredita que em breve a onça vai ser localizada, capturada e solta em um local adequado. Para o bem de todos, né, tanto da população goianiense quanto do animal, né, a gente vai fazer essa translocação dele para uma região bem distante de centros urbanos.